Como lidar com o estresse emocional durante os tratamentos de fertilidade? Sabemos que a ansiedade é um dos fatores mais importantes no teu bem-estar durante os tratamentos de fertilidade. As evidências são muito controversas ao respeito de como isso afetará teus resultados. Mas, sem dúvida, nós acreditamos que o ambiente, você estar se sentindo bem ou fora de picos de ansiedade, farão com que você tenha um equilíbrio melhor e, possivelmente, sim, tuas chances serão melhores ou até teu bem-estar será melhor e você vai lidar muito melhor com qualquer tipo de resultado que nós podamos ter. Então, uma das principais reclamações ou causas pelas quais os casais desistem dos tratamentos é pelo estresse psicológico e emocional que tem durante os tratamentos. E é aqui onde vão entrar as dicas que são as mais importantes para vocês poderem lidar com esse estresse emocional e psicológico para terem os melhores resultados ou você poder viver, percorrer o caminho desse tratamento com o melhor equilíbrio e chances possíveis. E aqui eu tenho que entrar num assunto que depende muito de você, mas também podemos ter outras ajudas por meio de outros profissionais. E vamos começar com as que precisam do profissional que, às vezes, pedir ajuda vai fazer com que eu realmente consiga percorrer de uma maneira melhor. Porque quando depende só de você, muitas vezes não é tão fácil. E aqui entra como primeiro o psicólogo. Não tem uma paciente que eu tenha perguntado se ela acredita que é válido fazer consultas com o psicólogo e que me diga, claro que depois de ter feito o tratamento, olha, sim, é importante. Tanto aquela que deu certo como aquela que não teve sucesso. Todas, no final do tratamento, diz doutor, era sim necessário ou teria me ajudado. Então, se você não tem acompanhamento com o psicólogo, tente procurar. Muitas vezes os convênios já vão cobrir essa ajuda e vai te ajudar a lidar com algumas emoções e a que você esteja um pouco mais tranquilo emocionalmente. Segundo, acupuntura. As acupunturistas, a medicina chinesa, elas têm um olhar diferente do que a medicina tradicional. Claro, nós temos um olhar integrativo, mas não tão detalhado e não estamos sempre junto a você. Então, para nós, para o nosso time, é muito importante que você tenha também um outro profissional tentando te orientar e ajudar nos melhores passos durante o tratamento. Tanto antes, durante as estimulações, como também nos processos da transferência dos embriões. E até grávidas também têm seus benefícios da medicina chinesa e da acupuntura também. Então, psicólogo, acupuntura, são dois que, ao auxílio de outros profissionais, serão muito importantes durante o tratamento de fertilidade. E agora vem aqueles que dependem só de você. Essas são dicas muito, muito importantes, mas difíceis de realizar quando você realmente não senta na frente de um profissional que ele fale com vocês isto e te oriente. Nós sabemos que isto faz parte das nossas etapas, como a primeira etapa que eu preparo para o tratamento. E aqui onde entra? Os hábitos alimentares, o sono, dormir bem. Faz diferença no teu resultado. Porque é o processo onde você, teu corpo, está cuidando de todos aqueles processos inflamatórios que você tem de maneira natural. E durante a noite, você terá uma recuperação em todas as tuas células. E isto inclui também teus ovócitos, ou seja, aqueles óvulos que você tem dentro do teu corpo e todos os teus tecidos. Isto é muito conhecido, aqueles atletas que fazem bodybuilding. É tão importante estar na academia como estar dormindo também, porque senão eles não têm resultados. Isto acontece também com você durante o tratamento de fertilidade. Dormir bem, pelo menos seis, sete horas é essencial. E para isto, entram aqui os hábitos ambientais. Os hábitos ambientais são suspender o uso de telas, seja qual for. Doutor, mas eu trabalho até as oito da noite. Ok, usamos aqueles óculos que têm filtros de luz azul, que é a que inibe a melatonina natural. Então, ele inibe, o teu cérebro acredita que é de dia, por essa luz das telas, que é impressionante a potência que elas têm, inibe a melatonina e você não dorme. Doutor, posso tomar melatonina? Ok? Esse é um cuidado que a nutróloga ou o teu médico tem que discutir com você e aproveitar. E aproveitar os benefícios, mas dormir bem, tirar as telas antes das 18, 20 horas, por exemplo, limitar o uso de telas. Segundo, temos que cuidar das informações que consumimos. As informações que você consome, elas também fazem parte do teu bem-estar, a qualidade de vida e tua ansiedade. Doutor, eu participo de grupos onde constantemente estão falando de exames, testes específicos, estudos novos que saíram com informações. Eu acredito que é importante você discutir isto, talvez, antes de começar o teu tratamento, discutir com o teu especialista qual é a conduta, ou seja, a estratégia que vocês vão utilizar e depois evoluir e acompanhar tudo o que eles disseram ou juntos que vocês definirem. Mas ficar ligados em novos estudos no meio de um tratamento, ficar em grupos que muitos deles, infelizmente, só são grupos de tragédia, e isto não ajuda. Temos muitas pacientes, muita experiência com isto e sabemos que existem grupos que são específicos, que aumentam as tuas chances, são muito positivos e são grupos que são prejudiciais. Então, muito cuidado com a informação que você consome e não estou falando só da informação da fertilidade ou dos teus tratamentos, senão também das informações que passam na TV, qualquer tipo de leitura que você tem. Então, vamos focar em coisas mais tranquilas que te afastam um pouquinho daquelas tragédias ou liberação daqueles hormônios que vão gerar muito mais ansiedade para você. E por último, e esta é uma das mais difíceis, atividade física, rotineira, pelo menos seis vezes por semana. E se você pode fazer uma caminhada todo dia, de 10 a 20 minutos, eu fico muito, muito feliz. É de graça, você consegue e todo mundo tem hoje pelo menos 10 a 20 minutos. Só o fato de você sair da tua rotina, não estar no teu celular, ver a natureza, se possível, em alguma praça ou em algum parque, se é possível participar deste momento, faz de que teu nível de ansiedade, ele diminua de maneira natural, tua oxigenação seja muito melhor e que tua tranquilidade emocional, ela esteja mais equilibrada. É uma maneira de começar com atividade física, mas sim, depende de você fazer isto todos os dias. Estas foram só algumas dicas que acredito que sejam muito interessantes para quem está para fazer um tratamento de fertilidade. Se vocês gostaram dessas dicas, gostaram desse vídeo, sigam nosso canal, deem seu like e nos vemos no próximo. E se você já está fazendo tratamento de fertilidade, me contem aqui nos comentários qual atividade dessas você já está fazendo.